Eu quero também, em tempo ainda, parabenizar os vereadores pelas bolsas aí que vai ser pela UniUV. Dizer que, parabenizar os vereadores, né? Porque há quatro anos, na campanha política, se falou nos quatro cantos da cidade que a UniUV ia ser uma universidade estadual gratuita ou, se não, federal gratuita, que foi a parceria que foi feita há quatro anos atrás. E foi dito em todos os pronunciamentos, nos quatro cantos da cidade, foi uma promessa de campanha, que foi mais uma das promessas que não foram cumpridas. Então, agora os vereadores estão de parabéns por estar fazendo o que se foi permitido e praticamente não foi cumprido. Mas não é como se fosse a faculdade que estivesse aí oferecendo, sendo as bolsas gratuitas, aonde vinha mais de seis mil alunos aqui para a cidade, que iam dormir, beber e comer aqui na cidade. Então, foi mais uma promessa que não se realizou, lamentavelmente. Mas agora, pelo menos, vamos tentar reemendar um pouco do que foi prometido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.